A fé está projetada para ver o que Deus quer e deseja. Não há conhecimento que possa fazer isso. Só a fé está projetada e permite à raça humana descobrir qual é a vontade de Deus. E se você toma a fé que tem e ela não focaliza na palavra, então deixa de lado. Você está com a fé errada, mas quando sua fé, dada por Deus, o focaliza na palavra de Deus, você está diretamente em linha e no alvo. Oh, que coisa! Deus nos ajude nesta hora, a grande hora em que vivemos, fé projetada para ver o que Deus quer. Como você vê isso? Através da câmera da sua palavra, sua promessa. Esta é uma revelação completa de Jesus Cristo. É uma revelação completa. Amém.